ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Municípios do Amazonas sofrem com a estiagem, com isso o frete fica mais caro e produtos na capital também. Polícia representa quadrilha suspeita de assaltar alunos de escolas na zona leste da capital. 50 quilos de drogas são apreendidos em Tabatinga. Durante a ação, três colombianos são presos. Ministério Público do Estado flagra licitações ilegais em Santa Isabel do Rio Negro. Programas de educação do Estado vão receber mais de 15 milhões do governo federal. E ainda, do Amazonas para o mundo, a gente conta um pouco da história do bailarino Marcelo Mourão, que se apresenta hoje à noite aqui na capital. O Jornal em Tempo, desta sexta-feira, já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Por causa da vazante, a Defesa Civil decretou o estado de alerta para 15 municípios do Baixo Amazonas. E com a estiagem, aumenta o preço do frete. Assim, alguns produtos podem ficar mais caros nas feiras e supermercados da capital. Os animais já sentem o reflexo da vazante dos rios. A calha do madeira já está 5 metros abaixo do normal. A previsão é de uma vazante histórica. E agora, neste verão, a gente também tem um comportamento ali da formação de nuvens, onde as nuvens estão situadas mais para o norte da região amazônica. Isso tem provocado aqui menos chuvas em toda a região e feito então com que o nível dos rios também esteja muito baixo. Enquanto esse cenário não muda, a Defesa Civil do Estado decretou o estado de alerta em 15 municípios do Baixo Amazonas. A calha do Puruz e do Juruá também sofrem. E com o rio mais baixo, as balsas que fazem o transporte de produtos de outros estados, como Acre, mas principalmente Porto Velho, já começam a atrasar a viagem. Nós temos trecho do madeira entre Porto Velho e Manicoré, que só tem já 2,5 metros de água. Então a gente precisa reduzir a capacidade de carga das balsas para que a gente possa navegar ainda satisfatoriamente. Então nós temos uma diminuição da carga nas barcaças, nos barcos e um tempo de viagem maior. Seu Alci já trabalha há 40 anos e sabe bem da dinâmica dos rios. E ele está preocupado. Tem embarcações que chegaram hoje, que entregaram hoje, com 4 dias de Porto Velho para Manaus, com carga todas com 4 dias para Manaus, carne, frigorificados, todos os tipos de carga, que atendem o abastecimento dos supermercados, mas ainda não está afetado. Por precaução, a gente perde a noite, a viagem que tem que fazer a noite das passagens, você deixa para fazer de dia. E quando demora mais tempo para o produto chegar, mais caro fica o frete. E o reflexo disso está nos produtos importados, que você sempre vê quando vai à feira. A banana veio de Rio Branco. Apesar de doce, o preço da fruta para o Anderson já ficou salgado. Devido, não tem como transportar ela. Ela encarece mais um pouco. E reflete no preço ou não? Reflete no consumidor final, né? A carne e o frango também podem sofrer esse reajuste. Mas o produto que mais preocupa é o peixe. Nós importamos 30 mil toneladas de pescado todos os anos, de estados que passam pela madeira. E com a estiagem, o preço pode subir. Esse peixe é um dos produtos que é transportado através do rio Madeira e pode ter esse acréscimo de preço em função do aumento no frete. Com a estiagem do rio Madeira e do rio Purus, o peixe pode aumentar 5% e para não cortar ele do seu orçamento, é melhor pesquisar. Tanto para quem compra do fornecedor, quanto para quem compra aqui do feirante. Seu Edilson ainda está cheio de peixe na banca dele. O tambaqui de viveiro é de Porto Velho, mas está acabando. Quando o produto diminui, fica escasso, aí aumenta o preço. Enquanto não, enquanto está dando bem tambaqui. Tanto mais de criação. Nas feiras, o preço do tambaca está de R$ 35 a R$ 40, mas do lado de fora o peixe sai por R$ 10. Esse aqui, de acordo com o canoeiro, é do rio Juruá. A gente vê em um tambaqui de São Morado, R$ 10 cada um. Além de esperar, o que se pode fazer é ficar atento no preço, enquanto o rio não sobe. Na madrugada de hoje, a polícia apreendeu em Tabatinga cerca de 50 quilos de drogas entre cocaína e maconha. O destino dos entorpecentes era a capital. Durante a ação, três colombianos foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Federal no município. Eles vão ser autuados por tráfico internacional de drogas. Um adolescente morreu na madrugada de hoje, vítima de agressão na zona norte da capital. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, o crime aconteceu na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Segundo a família, José Felipe Cordeiro, de 17 anos, foi encontrado próximo à casa dele, desacordado e com sinais de espancamento na cabeça e nas costas. O garoto chegou a ser levado ao hospital Platão Araújo, precisou ser transferido para o 28 de agosto, na zona centro-sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E hoje pela manhã, a polícia apresentou uma quadrilha suspeita de assaltar alunos de escolas na zona leste de Manaus. Os quatro suspeitos foram presos na noite de ontem. Com eles, a polícia prendeu uma arma de uso restrito e munições. O grupo era especializado em roubar celulares. Os assaltantes se aproveitavam dos alunos que estavam a caminho ou de saída das escolas. O objetivo era roubar celulares. Celulares e de pessoas que estivessem saindo da escola em direção à parada de ônibus. Cleidson Rocha e Vanderlei Ribeiro planejavam os crimes. William Nelson era o dono do carro usado nos assaltos e o único sem passagem pela polícia. Elcinei Andrade era quem assaltava as vítimas. A arma foi apreendida com Elcinei, considerado pela polícia um suspeito de alta periclosidade. Ele estava foragido do regime semiaberto e cumpria pena por roubo. Na ficha criminal, além dos assaltos, ele tem passagem por homicídio. Em 2010, ele matou a própria namorada. Nas costas, o suspeito tem tatuado um palhaço, que no mundo do crime quer dizer matador de policiais. Ele é uma pessoa altamente perigosa. Ele já participou do roubo no cartório do quarto ofício, já participou de roubo na padaria Lindopan. Então, é uma pessoa que está acostumada a esse cometimento de crimes. E a gente vai, mais uma vez, encaminhá-los à justiça para que ele possa ser condenado, possa ser julgado. A polícia ainda não sabe quantas pessoas tiveram os celulares roubados. Segundo o delegado responsável pela prisão, todos os meses são registrados mil boletins de ocorrência pela internet relacionados a roubos aqui na capital. A quadrilha foi encaminhada à cadeia pública de Manaus. E na manhã de hoje, o governador José Melo recebeu o ministro de Estado da Educação para assinar um termo de convênio com o MEC, que deve injetar mais de 15 milhões de reais em programas de educação no Estado. O convênio foi assinado na sede do governo. Dez milhões e meio de reais vão ser investidos na ampliação da rede de fibra ótica em 52 municípios do Estado. Mais de 800 mil alunos do programa Amazônia Conectada vão ser beneficiados. Já está lá em Quari, depois de internet, vai no rumo de Tefé até chegar lá ao Alto Solimões, levando o fundamental para os nossos ribeirinhos, etc., a oportunidade de, através da internet, poder acessar o conhecimento. Esse recurso deve ser investido na mesorregião do Centro Amazonense, formado por Quari, Itacoatiara, Tefé, Rio Preto da Eva, Parintins e Manaus. O primeiro trecho a ser implantado será de 450 quilômetros de rede lógica entre Manaus e Quari. Tem também um significado muito especial para a área da educação, já que vai facilitar a educação à distância para municípios distantes aqui da capital. Utilizaremos esse recurso a partir da semana que vem para um processo de aquisição do cabo que vai fazer a ligação entre Manaus e Quari, que é uma extensão aproximada de 450 quilômetros, e tem uma previsão de concluir o projeto em março do ano que vem. Na ocasião, o Ministério da Educação também liberou 6 milhões para a reforma do Hospital Universitário Getúlio Vargas e mais 2 milhões para as obras na Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira. E uma exposição de motos em um shopping na Zona Leste da capital é uma opção para este Dia dos Pais. As informações com o repórter Walter Frota. Pois é, Márcio, estou aqui em um shopping na Zona Leste de Manaus e uma exposição de motos customizadas. E o responsável por essas motos é o Tom, que é o artista, que customiza essas motos. Quantos por cento do valor da moto original uma pessoa que quer customizar vai ter que gastar? A gente tem equipamentos e acessórios que a gente pode levar a motocicleta até mais de 100% do valor da moto. E temos customizações que são coisas mais simples, mas que deixam a motocicleta também com um ar muito exclusivo, muito bacana e que vai dar prazer de pilotar. Então as pessoas que estão em casa aqui acompanhando podem vir aqui neste shopping localizado na Zona Leste de Manaus. Inclusive a Thais, que é a gerente de marketing aqui do shopping, tem uma promoção acontecendo aqui que as pessoas, que os pais principalmente, para este Dia dos Pais, podem vir aqui e apreciar as motos ainda mais de pertinho, né? Isso, Walter. Então, a nossa promoção é no valor mínimo de 40 reais. Qualquer pai, qualquer pessoa que vier comprar a lembrança do seu pai, estará trocando no balcão com o CPF e a nota fiscal, uma blusa personalizada para o seu pai. Obrigado, Thais, pelas informações. Lembrando que a exposição começou hoje e vai até domingo, no horário de 8 da manhã, até as 21 horas. Walter Frota para o Jornal em Tempo. Em instantes, duas pessoas são presas em Santa Isabel do Rio Negro, suspeitas de participar de esquema criminoso de desvio de verba pública. E ainda, destaque no mundo. O bailarino amazonense Marcelo Mourão se apresenta hoje no Teatro Amazonas. Os detalhes, já já. O que é o Jornal em Tempo.